Olá pessoal, estamos aqui no sítio da cidade de Camitano, em Pernambuco O sítio chamado Preguiça, onde temos ali, aquilo lá longe, aquela que talvez lá É a Pedra da Caveira, uma pedra bastante conhecida aqui entre a população e região As pessoas gostam de ir lá, tirar foto, deixar seu nome, mostrar que veio conhecer uma pedaça no lugar Porém, esse vídeo vai ficar para a próxima, porque estamos aqui conhecendo outro lugar Aqui é... deixa eu lembrar Aqui, como eu não me lembro Como eu não, Júlia? Aqui é a Nascente Vamos entrar um pouco Vamos conhecer até o final da Nascente Que aqui é como se fosse um... Como que eu disse aqui? O que era? Como foi? Um ponto turístico, porém, também como se fosse um... Esse lugar aqui o povo gosta de ir Aqui o pessoal plantou algumas mudinhas Que é para o verde continuar aqui, né? Uma reserva, é como se fosse uma reserva Olha o que a gente acha aqui também Uma fruta muito gostosa Eu gosto de pegar bem molinha Que acho que eu considero mais doces Isso aqui tem bastante É porque eu acho que as pessoas sempre vêm aqui Eu acho não, as pessoas sempre vêm aqui Escolher Mas isso aqui sempre vai estar lotado disso Isso é a... Ó, Oliveira Que eu costumo chamar de lado que fala que não é Mas é Oliveira Ó, que lindo A água da Iose está um pouco mais escura Só que geralmente ela é bem verdinha Transparente Quando a gente está lá do outro lado Fica aquele lugar lindo e espelhado Eu tenho no meu Facebook Nossa amiga Ronaldo Menegue do Dona do Temal Eu tenho no seu Facebook Eu acho que posso conhecer um lugar maravilhoso E as pessoas podem vir aqui conhecer Eu posso mostrar Vou conhecer, né? Vamos lá Aqui temos algumas mudinhas, ó Pau Brasil Pau Brasil Né? Que pode falar, Ronaldo E aqui tem algumas nascentes De água Nascente dessas águas aí A água é meio saloba Mas é boa, é bem gostosa O pessoal aqui, a população da região Elas tomam, elas bebem Dessa água Ela já vem frio pra vinha Aqui, pra vinha Ai, só que aqui costuma estar mais cheio Só que, só que não sei porque de sol, né? Eita Aqui quando ia ficar uma coisa linda Maravilha, né? Não, não, não Pra machucar, tipo, a carteirinha Depois do quarto eu mostro Vamos lá, vamos continuar aqui Vamos lá, vamos continuar aqui Vou lá ainda caminhar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nosso nome era Ronaldo Menezes Aqui é um lugar pequeno Porém, muito bom De você sentar e relaxar De ver como você está E como você aqui Alguns amigos meus que viram Na foto Já ficaram me chamando para visitar Já tem dia marcado já Para vir aqui Aqui é um caminho que foi criado Pelo pessoal Na verdade que não era assim Que estou de certeza que foi criado Para entrar Porque sempre Aí ele já arrumou Já ficaram me ligado Por isso em visitar Encontramos aqui mais um Um lago E não o dinheiro Porque as pessoas devem ter Um dia E eu tenho medo Aqui já é outra área Deu uma voltadinha E está passando Para poder mostrar o lugar inteiro Para vocês Só que a emoção de verdade Vocês estão conhecendo e visitando Eu gosto de tirar fotos aqui Porque ficam fotos bonitas Vocês estão no meu Facebook E no meu Instagram Principalmente LN Andrade Esse é o nosso Esse é mais um vídeo Para vocês E temos outros Aqui a gente Inicia de novo A trilha Chega o início da trilha Novamente Acaba por aqui E venha visitar Espero o próximo vídeo No canal do Ronaldo Meneiros Talvez comigo Sempre comigo Espero Tchau Tchau